Aqui no dicionário de argumentos, página 2, quando o senhor fala sobre a irracionologia, o senhor aborda essa questão das instâncias, das fases escolares da criança, onde deveria ser aplicada essa técnica relacionada aqui na introdução, que seria, no caso, agilizar os autodesempenhos evolutivos, implantar a enumerologia, listagem, as ordenações de todas as manifestações pessoais. Seria um processo didático que o professor deveria utilizar como... É o que eu uso desde pequeno. Eu faço enumeração desde menino. Sim, mas isso em sala de aula, nas várias fases... Todos os meus livros têm enumerações. Onde tem mais enumeração é na escopéia da Conscienciologia. Você vai ver sempre isso, porque é inevitável, acaba tendo. A maioria da argumentação tem. Por exemplo, o nosso amigo aqui, o Pedro, ele fez duas enumerações. Na taxologia tem sete e na caracterologia tem oito. Agora, como a maioria também tem, a remissologia sempre tem quinze itens de enumeração. Sim, professor, eu venho acompanhando isso nos verbetes, mas eu estou colocando em relação à transposição para associno, cara. Pois é, para associno, para a criança, coloca a enumeração em tudo, que tudo fica mais explícito e mais claro. É tudo pedagógico. Pois é. As pessoas não fazem isso porque dá trabalho, e elas às vezes são burralda, burrilda e burroide. Elas não têm ideia de ser de falar na história. Então, isso é muito importante, até para o aluno, não é? Porque o processo é aritmético, isso não tem erro. É lógico. Entende? Se a pessoa erra numa listagem, ela colocou itens que não estão de acordo, aquilo aparece na hora. Ela aprende. É fora de série isso. E a valorização dele como aluno, no caso, listando o seu autodesempenho, isso aí, para ele, vai dar um exemplo. Uma criança, a hora que ela começa a fazer o processo de listagem, ela começa a ter uma visão de conjunto da coisa. Ela às vezes passa a perna nos adultos que não fizeram. Porque ela vai ver, depois do morro, com visão curva, ela vê tudo. Então, professor, isso que eu queria que o senhor expandisse um pouco mais, que não ficou claro para mim. Quando a pessoa enumera, o senhor desculpa a minha ignorância, que não ficou claro. Você está desculpado e perdoado até o ano 3.000. Obrigado, senhor. Por que que quando enumera, expande assim tanto? Só o fato de enumerar, a pessoa já... Porque você já está classificando aquele material, querendo ou não, no tapa. Então, a sua visão, ela se expande, ela é maior. Por exemplo, eu falo assim, aqui eu tenho o Arlino. Agora, eu viro e falo assim, eu vou dar sobre o Arlino cinco trafares ou trafores dele. Vamos falar os trafores. Já muda tudo. Vocês já vão ver o Arlino com outros olhos. Por quê? Ele fica mais composto. O senhor vai enumerando e vai dando, se possível, até esses valores aí. Não, e você pode, em cada item, você pode dar detalhes, entrar, aprofundar. Ah, estou entendendo. Entende? Entende. Para a condição ficar mais óbvia, mais evidente. Entende. É a comprovação da situação. Agora, por exemplo, uma pessoa está falando do assunto. Se ele chega e faz uma listagem sobre aquele assunto, que é tudo pró-assunto, aquilo fica irrespondível. Ele cala a boca de todo mundo com a enumeração. Entendi. A enumeração é prática, é objetiva, ela aponta a realidade. Entende? 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 Obrigado.